Manito, muito obrigado pro seu gank manito, meu Deus Alan, o que eu não vi, o Sadak me deu gank, nossa senhora, popadas, popadas manito, que homem, que homem, que homem, que homem, nem que homem esse homem, é dois Alan agora né, que é, vamos colocar o ventinho aí, vai o Sadak, vai, vai o Sadak.